Ó, pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, lembra que no programa de ontem eu falei pra você do acidente que aconteceu no final de semana de uma Hilux que invadiu ali o muro do cemitério, gente. Acabou que invadiu o muro do cemitério e chegou a atingir ali um dos jazigos que tem ali no cemitério, gente. O carro estava no nome de um tenente-coronel lá da cidade de Jacarezinho, que inclusive veio aqui até a cidade de Santo Antônio da Platina e vai arcar concurso ali da obra, do reparo ali. Inclusive, os corpos também terão que ser exumados também. Você vai receber todos os detalhes nessa matéria agora. Nosso grande parceiro Luiz Guilherme lá do tanosite.com, olha só. Ao menos quatro corpos terão que ser exumados para a reforma de um jazigo destruído em consequência de um acidente automobilístico na madrugada do último domingo, dia 10, que derrubou parte da estrutura de um dos muros do cemitério São João Batista em Santo Antônio da Platina. De acordo com o servidor Romilson Ferreira, responsável pela administração do cemitério, a sepultura terá que ser demolida e reconstruída, assim como o que ainda restou da estrutura do muro na área atingida por uma Hilux de cor branca com placas da cidade de Jacarezinho. A caminhonete envolvida no acidente está documentada em nome do tenente-coronel da Polícia Militar, Luiz Francisco Serra. No entanto, segundo aporou a reportagem, o veículo pertenceria a um enteado do oficial. Logo após o acidente, o motorista abandonou a caminhonete no local e fugiu na companhia de outras pessoas. O comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, Capitão Robson Falck, informou que o condutor da Hilux envolvido no acidente já foi identificado. No entanto, segundo ele, apenas as partes envolvidas teriam acesso ao boletim de ocorrência com os dados pessoais do motorista. Os danos materiais causados foram tratados diretamente entre as partes envolvidas, razão pela qual o veículo foi liberado ao dono na manhã da última segunda-feira. Conforme Romilson Ferreira, também na manhã desta última segunda-feira, o tenente-coronel Luiz Francisco Serra esteve no cemitério São João Batista, acompanhado por sua mulher, e autorizou os reparos nos danos causados em consequência do acidente, os quais foram orçados pelos prestadores de serviços em R$ 7 mil. As informações são do portal tanosite.com